Muito bem, estou de volta para mais um vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal, o canal Matemática Quente. Estou com a questão também voltada para o concurso para professores da Seduc 2018, para professores da área de Matemática. É uma questão de cálculo diferencial e integral das funções de uma variável. Veja só, eu tenho aqui a questão da Universidade Federal do Pará. A equação da reta tangente à curva y igual a 2x² menos 1 no ponto de abcissa 1e. Eu tenho aqui cinco opções, a, b, c, d e e. Eu quero determinar a equação da reta tangente a esta curva no ponto de abcissa 1. Portanto, eu tenho y igual a 2x². Aqui eu tenho uma função, vou chamar de f de x, igual a 2x² menos 1. Ok, então eu vou começar encontrando o ponto de tangência. Eu vou substituir o x por 1. Assim vai ficar f de 1 é igual a 2 vezes 1² menos 1. Veja, eu estou substituindo o x por 1 na função. Portanto, f de 1 é igual a 2 vezes 1² é 1, 2 vezes 1 é 1, 2 menos 1 dá igual a 1. Portanto, o ponto de tangência, o ponto na qual a reta tangência, a curva, tem coordenadas 1 e 1. Agora, o próximo passo é encontrar a derivada da função. Uma vez que a derivada da função corresponde ao coeficiente angular tangente da reta tangente à curva, que varia de ponto a ponto. Uma vez que a reta vai mudando de posições a cada ponto que você determinar. Então, vamos fazer a derivada da função. Como é que nós faremos a derivada? Da seguinte maneira. Tracinho, f tracinho de x. Aqui eu tenho, eu desço o 2 para multiplicar o coeficiente 2. Então, vai ficar 2 vezes 2x. Menos 1, não, porque a derivada de uma soma é igual a soma das derivadas, ou de uma diferença. Então, a derivada de 1 é 0, ok? Então, vai ficar 2 vezes 2x, que dá igual a 4x. Essa é a função derivada. Portanto, eu quero agora trabalhar com o coeficiente angular da reta. E o que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Portanto, eu tenho o coeficiente angular representado com a letra n. n é igual ao coeficiente angular no ponto de abscissa 1. Então, eu vou trocar na função derivada o x por 1. Trocando o x por 1, eu encontro o coeficiente angular da reta, ok? Então, eu tenho aqui 4 vezes o x, que é igual a 1. Estou trocando o x por 1 na função derivada. A função derivada é igual a... Só para repetir aqui, ó. f de x é igual a 4x. Essa é a função derivada da função original. Ok. Então, substituindo o x por 1, eu tenho f de 1 igual a 4. Portanto, o coeficiente angular da reta é igual a 4. Agora, eu já posso encontrar a equação da reta. Eu tenho um ponto de tangência. Vejamos. O ponto P, 1 e 1. E o ponto, e o M, que é o coeficiente angular da reta. Aqui, eu vou chamar de x zero, y zero. Agora, nós vamos através de uma equação, chamada de equação ponto-declividade, que é essa daqui, ó. y menos y zero é igual a M, que multiplica x menos xZ. Essa equaçãozinha é bastante conhecida. É chamada de equação ponto-declividade. Porque aqui vai depender do ponto que você está trabalhando. Portanto, agora é só substituir, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou substituir o y zero por 1, que é igual a M. O M não é igual a 4, já foi descoberto. Então, trocando o M por 4, que multiplica x menos x zero. Quem é x zero? Também é 1. Então, vamos assim, dessa maneira, encontrar a equação da reta tangente à curva. Ok? Só dando aqui uma organizadazinha. y menos 1 é igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1 dá igual a 4. Agora, o que é que eu vou fazer? Passar o 1 para o segundo membro. Portanto, eu tenho que y é igual a 4 menos x mais 1. Está negativo, fica positivo. Aliás, menos 4 mais 1 dá igual a menos 3. Portanto, essa resposta aqui está no item A. Observe. y é igual a 4x menos 3. Só para você ter uma ideia de como é que ficaria o gráfico. O gráfico ficaria da seguinte maneira. Só rapidinho aqui, uma demonstraçãozinha. Vejamos aqui o eixo x, o eixo y. A função seria uma curva, né? O gráfico da função é uma curva com concavidade voltada para cima. Seria mais ou menos isso aqui. E aqui eu tenho o vértice da parábola, que é igual a menos 1. Basta trocar o x por 0. Então, aqui vai dar igual a menos 1. E eu teria uma... Eu estava... Eu estou descobrindo, eu acabei de descobrir a equação da reta tangente a esta curva, que seria aqui, mais ou menos aqui. A reta tangente à curva no ponto de abcissa 1. Só para ter uma noção de como ficaria o gráfico. Portanto, é uma questão bastante interessante, que pode muito bem cair no nosso concurso. Então, meus amigos, vamos estudar firme e forte para passarmos neste concurso, que é muito importante para nós. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho